Recentemente o GK Playz começou a desenvolver uma nova cópia de My Summer Car para telefone Inclusive parece que nem nome tem Caminhão já existe aqui, ele está pronto, totalmente pronto por fora Por dentro também já tem praticamente todos os detalhes O Satsuma também já existe no jogo A casa também já existe O Satsuma já tem alguns detalhes por dentro que ele já tem normalmente quando ele está desmontado Vai ser 90% desmontável Também tem algumas peças dele que já se encontram na garagem da casa A vanzinha também já existe Ela está praticamente terminada também O interior dela está pronto O único detalhe é que esses veículos ainda não funcionam Você ainda não pode dirigir, mas os modelos já estão presentes no jogo O trator também já está no jogo também Ele está pronto tanto por fora quanto por dentro E aí Tchau, tchau.